Este vídeo é um oferecimento da plataforma de educação inovadora EduLivre, um projeto social que visa conectar o jovem às competências do século XXI. O melhor de tudo é que você ainda pode acessar oportunidades de emprego, estágios e cursos relacionados aos conteúdos que você aprendeu, como inteligência emocional, educação financeira e profissionalismo. Ficou curioso? O link está na descrição do vídeo. Não perca tempo. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre inteligência emocional. Esta série é composta de três vídeos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Daniel Goleman é chamado o pai da inteligência emocional. Ainda que outros pesquisadores tenham utilizado este conceito, foi em 1995 que Goleman publicou seu livro Inteligência Emocional, chamando a atenção de todos e principalmente da mídia. Inteligência Emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Ou seja, são habilidades que tornam as pessoas capazes de administrar os problemas que a vida impõe, aceitando e percebendo as suas emoções e redirecionando-as para obter melhores resultados. Podemos dizer também que ela nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar as nossas próprias emoções e as usamos para o nosso benefício. Olha só, a maioria das situações das nossas vidas são envolvidas por relacionamentos entre as pessoas. Você já parou para pensar em como nos relacionamos com os outros? Como é a sua relação com a sua família e com seus amigos? Será que temos o mesmo comportamento e as mesmas ações em todos os lugares e do mesmo jeito com todas as pessoas? Quando as pessoas conseguem reconhecer suas emoções, se tornam mais compreensivas consigo mesmas e com os outros. Ora, todo mundo tem um limite e esse limite nós temos que saber quando é extrapolado e também quando extrapolamos os limites dos outros com as nossas ações. Quando reconhecemos nossas emoções, nos tornamos mais felizes, mais realizadas e capazes de contribuir com a felicidade das pessoas que estão ao seu redor. Imagine viver em um ambiente em que todos estão estressados, em que o nervosismo está à flor da pele e que qualquer coisinha é o suficiente para explodir uma guerra. Imaginou, conhece algum lugar assim? Eu conheço vários! Olha, presta atenção, se você continuar estudando comigo nesta série de três vídeos, vai conseguir compreender muito mais sobre inteligência emocional de forma com que você consiga mudar para melhor o ambiente em que você vive. Mas aí vem a pergunta, tá, e o que eu ganho com isso? Olha só, veja algumas das vantagens em compreender a sua inteligência emocional. Diminuir os níveis de ansiedade e estresse. Diminuir as discussões no seu relacionamento, seja com a sua família, seus amigos, seu chefe. Melhorando o seu relacionamento com as pessoas. Ter mais empatia, ou seja, compreender o sentimento do outro. E possuir muito mais equilíbrio emocional. Maior clareza nos objetivos, ações e tomadas de decisões. Melhorar a administração do tempo e produtividade. Aumentar o seu nível de comprometimento e responsabilidade. Aumentar a autoestima e a autoconfiança. Você conseguiu entender esta primeira parte? Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo para que possamos aprender juntos sobre inteligência emocional. Será que eu consegui te convencer de que é importante você aprender mais sobre isso? Então já deixa o seu like neste vídeo para eu saber que você gostou. E vem comigo no próximo vídeo em que eu vou te colocar a seguinte pergunta. Você é inteligente emocionalmente? Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.